Olá pessoal, estamos de volta com mais um Explica Isso, Dr. Marcelo, e me perguntaram sobre depilar a região do ânus e se isso faz mal. Vamos dar uma olhada. Bem, isso depende. Primeiro porque existe depilar e existe raspar. Remover os pelos da região do ânus não tem problema nenhum. É uma região que tem alguns pelos em volta, para algumas pessoas isso causa problema, desconforto, até a questão estética. Então pode dificultar a higiene, pode ter essa questão estética e a pessoa pode querer remover aqueles pelos. Por si só não tem nenhum problema, mas a pessoa deve usar o método adequado. Então evitar de raspar aqueles pelos ali com lâmina de barbear, porque pode traumatizar a região. A gente tem que lembrar que na região do ânus existem vários vasos de sangue e passar uma lâmina ali pode machucar e pode causar ferimentos, além de escoriações. Além disso, raspar pode deixar o pelo pontiagudo na hora que ele começa a nascer, vai espetar a região, pode causar coceiras e irritações na região. Então uma opção seria realmente a depilação. Não tem problema a fazer, pode ser feito em salões, pode ser feito até em casa, com cuidado. Existem também os géis depilatórios ou as espumas. Podem ser usados, mas sempre tomando cuidado com a região do ânus em si. Então pode ser usado na pele e em torno, com cuidado para não ir naquela região do ânus. Por quê? Esses géis são irritativos e podem causar irritação no ânus, podem causar crises de hemorróidas. Então deve tomar cuidado, passar só na região em torno do ânus e depois remover conforme indicado pelo fabricante. Então não tem problema remover os pelos da região do ânus, só deve usar o método correto. E uma opção seria o uso do laser também. A depilação a laser pode ser feita, existem clínicas especializadas que fazem. Então fazendo num lugar que tenha um equipamento adequado e tome os cuidados de segurança, não tem problema nenhum fazer. Se você não é inscrito aqui no canal, clica aqui para se inscrever e até a próxima!